Bom dia a todos. Bom dia a todos. Vamos dar início, então, a nossa 16ª reunião público-ordinária da diretoria. Temos o quórum por horas de quatro diretor, portanto, hábito a deliberar. Temos, para aprovação, a ata da 15ª reunião público-ordinária, indagro dos diretores de alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 15ª reunião público-ordinária da diretoria. Solicito, então, o secretário que enuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta e já chamo o bloco. Bom dia a todos. Nesta pauta não houve nenhum pedido de retirado de pauta, mas houve pedidos de preferência e sustentação oral. Informo também que houve destaque dos itens do bloco. São os itens 18, 20 e 21, foram destacados. E a ordem é a seguinte. Item 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 e 13. Assim, passa a chamar o bloco, que nesta pauta compreende os itens de número 14 a 52 e como de praxe, como prevê a nossa norma de organização número 18, as minutas de voto e do ato estão disponíveis no nosso site desde a última sexta-feira, dia 6 de maio de 2016. Então, além dos itens 18, 20 e 21, que foram destacados, indagos dos diretores, tem interesse em destaque de mais algum item do bloco. Senhor diretor-geral, eu gostaria de pedir vista dos itens 30, 31, 32 e 33. Então, com o pedido de vista dos itens 30, 31, 32 e 33, originalmente relatado pelo diretor Reive, pedido então de vista do diretor Tiago, submeto a votação os demais itens remanescentes do bloco, dos itens 14 a 52, exceto os 18, 20 e 21 que foram destacados, e os itens 30, 31, 32 e 33, que foram ter pedido de vista do diretor Tiago. Então, em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Voto também pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.